De adolescente, você era no quadro Confessa, Adolescente. Você fumava escondido e vomitava só pra ficar amiga da Ana Clara, aquelas meninas mais descoladas? Não, nunca. Eu não era descolada, eu era a estranha que trabalha. Não bebi uma vodka escondida? Não, nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz nada de errado. Tá. Por isso que eu fui obrigada a entrar pra igreja. E você gritava aquelas coisas de Mãe, eu te odeio! Sabe aquelas... Não. Eu acho que eu tenho uma coisa que minha filha tem também, que é uma capacidade de conseguir fazer tudo o que ela quer de forma suave, assim. Eu, uma época, descobri que se eu falasse... Eu, quando eu tava com raiva, a gente falava eu te odeio, se eu falasse eu te amo, eu te amo, eu te amo! Ela não poderia brigar comigo. Ela tava falando eu te amo, mas com sangue saindo, sem os caninos. Já comprou uma G Magazine do Vampeta pra ver qual o lance? Ih, você arrependeu? Graças a Deus, não. Eu tenho. Você tem? Menina, é esquisitíssimo. Aquilo ali, você vê, você nunca mais esquece. Eu sempre prefiro comprar Playboy pra ver mulheres peladas do que homens. Olha que loucura. Sabe que uma vez eu peguei Rafa com Playboy? E eu falei, Rafa, é só te falar. É, são as pessoas que trabalham comigo, tá? Porque é você, Cleo. Eu falei, cara... E aí a gente fica meio, né? Porque não é mais assim, não é imaginário. São pessoas que ele pode encontrar aqui. Mas aí é tudo meio mentira também, é tudo meio retocado. Mas não me sentiu tão mal. Não se sinta mal. Não retocado, não. Eu, Playboy? É lógico. Eu fiz Globo Rural. Não, mas você pode fazer um nu pro Instagram. Não imprimo. Imprime. Muito pouco. Eu acredito em você. Você já teve Molinha, Pogobol, Favolete, Tabagoschi e Candidíce na praia? Tudo isso. Candidíce na praia. Você já viu um jogo do Fluminense e pensou, hum, esse Roger tem coisa? Pensei, né? Devo ter pensado, casei. É, mas não vamos falar de ex, não. Ah, mas não tem problema, não. Ah, então vamos falar de ex. Era aquele adolescente que sofria, não? Sofria ouvindo Mara Maravilha. Eu sofro hoje. Se eu ponho hoje, eu sofro demais. Sofro. Já vomitou numa festa e beijou um cara depois e não falou nada? Já vomitei em casa e beijei. Sem falar nada. E saiu sem escovar o dente? Não, eu dei uma lavadinha. Quando você vomita, tem que ficar o dia inteiro sem beijar? Não, eu beijei Rodrigo Santoro, tinha acabado de vomitar. Aqui no programa. Vomitou, limpou, tá tudo certo, né? É, gente. Com certeza. Às vezes não é nem escova de dente, às vezes é um algodãozinho. Não, eu sempre passo uma escovinha. Sim, eu também, claro. E você já começou um namorado de sua própria irmã? Na verdade, essa é uma história muito triste pra mim, porque o menino que eu dei meu primeiro beijo depois acabou namorando a minha irmã. Então a sua irmã que... Tadinha, acontecia também, não era culpa dela. Ela não passa na minha frente, né? Sua primeira experiência na Globo, em novelas, você levou numa boa? Alguém falou alguma coisa que te deixou meio ressabiada? Eu morria de medo de entrar aqui, de fazer novela. Morria de medo de não saber fazer, porque... Até hoje, às vezes, eu venho fazer novela e falo, ai, não sei se eu sei fazer. Alguém vai descobrir que eu não sei fazer. Tenho muita insegurança, assim. Esse início de novela, pra mim, é um sofrimento. Chego em casa todo dia chorando, arrasada, que eu não fiz bem. Que não vai dar certo, que eu não sei mais fazer. Tem um cara da Record já assim, ó. Que ele te puxa, te põe uma agarreira e vai fazer a Bíblia. Ele já te põe direto. Jesus! Agora, depois a sua carreira continuou crescendo, você fez personagens cada vez mais marcantes. E, desses momentos todos, você consegue dizer pra mim quais as personagens que você acha que realmente viraram a sua carreira? Eu acho que a Iris, de Laços de Família. A Sol. Agora a Carola. A Darlene. Mas o Garcia não fez essa novela? Fez. E sabia fazer? Sabia essa novela, ele fez bem, até. Ah, é, ele fez super bem. Fez. Fez. Ele tava aqui, depois... Sacanagem. Muito obrigada. Eu adoro o Marcio. Mas teve a síndrome de apresentador. Não, eu não posso falar mal dele, não. Ele é maravilhoso. E eu, só por causa disso, vou pôr aqui um porta-retrato incrível de Marcio Garcia, que é o momento que a gente usa a sua família pra ter um pouco de bota. Você pretende ter carreira internacional, por exemplo? Amor, eu não falo nem oito do bem em inglês. Eu sou muito apegada à minha mãe, minha irmã, minha família. Então, ficar longe deles, pra mim, é um pouco difícil. Mas isso não te impedia de fazer um curso, aquela que... Você não estuda inglês. Ah, eu sou muito apegada à minha mãe. Vamos tentar ver como é que seria se eu dirigisse você e você me dirigisse em inglês, porque eu acho que a gente precisa aprender pra ter uma carreira internacional. Eu acho também. Então, eu vou fazer a mom, que acho que é mãe, né? Mãe, é mãe. Muitas vezes não é. Mãe, podia ser... Mãe, marida. Mary, tu... told me. Mary, told me. Why you try to get a visa again? I did. I did. Não, peraí. Aí é uma tosse no meio. Não. É que em inglês tá. I did. I did. I did. I did. I did. But they denied it again. They denied it again. But they denied it. Denied it. E quer dizer, Denilson, de nada, it again. I did, but they denied it again. Denilson fez de novo. War, 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 caralho, como é que é isso? Hora? Hora, sim. Hora é horas. Hora. Hora home is here. Hora home... Ah, não, é. Hora's home is here. So happy. Hora's home is here. Tipo, você tá falando... Eu acho que é nossa casa e aqui. Eu entendi que horas o Homer chega aqui. Mas tá bom. I will never have a better life in Brazil. Wow. It's so difficult to me. Yeah, to be Jew. But I never have a good life, a better life in Brazil. No, nobody. It's so sad. It's horrible. I don't know what happened with your country. Mom, I need to go. Okay, I'm so sorry. It's very difficult to me. But I need to go, ma'am. Tá chorando mesmo. I love you. Maravilhona, tá chorando de bobeira. Puta que pariu. Mã. Vamos tentar então fazer uma cena nós duas, já que a Globo nunca vai chamar. É rubrica ou rubrica? As falas estão nos TPs e eu vou dar as rubricas pra vocês, ok? Debochada. Ai, merda. Eu soube que você e o Olavo conversaram. Ah, Olavo. Seu cozinho, Olavo. Desprezando-a. Nossa, como você é infantil. A mágica eu já vi. Agora vai embora, mas antes pega aqui. Emocionada. Depois não pega aqui. Me dá medo. Olha, eu me recuso a continuar essa conversa com trocadilhos. Até hoje eu choro depois que eu perdi a mamãe. Eufórica. Ai, eu encontrei. Eu encontrei sua mãe. Ela tava atrás do sofá. Decepcionada com cigarros imaginários. Ai, você brinca com coisas sérias. Eric Johnson tava certo. O melhor era se fazer a largatura e jogar um bom futebol. Ah, merda. Você não respeita ninguém. Eu só não te beijo porque você tá grávida. Boazinha. Olha, se te consola, eu não tô grávida. Foi a desculpa que eu dei pra não ir no ding-dong. Me beija. Me beija. Sensual voraz. Eu morro de medo de pegar herpes. Mas a resposta é sim. Sim! Ah! Ah, caralho! Vou meter um pouco. Não tem problema. Debs. Debs. De Dida, que a gente já se beijou. Você ganhou muitos prêmios pela sua atuação em Bruna Surfistinha. E realmente foi também uma virada na sua carreira. E a preparação pra fazer aquele filme? Essa preparação foi sensacional. Morei num lugar na Augusta sete dias pra conversar com essas meninas. E no final de tudo eu tive uma tarde, um dia inteiro com a Raquel. E conversamos muito e ela me contou toda a história dela. A sua percepção sobre esse universo, sobre essa realidade mudou? Totalmente. Uma das meninas falou pra mim, Débora, a gente não é o que a gente quer ser na vida. A gente é o que a gente consegue ser. Caralho! E isso é o melhor que eu consegui ser. Muitas meninas abusadas na infância, que com sete, oito anos fogem de casa, não tem outra opção na vida, eu não sei isso. E se machucam, se mutilam diariamente pra tentar viver com um mínimo de dignidade. E muitas que usam a proscrição pra conseguirem pagar os seus estudos. Exatamente. Eu cresci tanto humanamente, assim, aprendi tanto na vida, que isso passou a ser pra mim o que fez e o que faz a minha vida valer a pena. E tem uma coisa muito louca que é, por exemplo, eu às vezes quando eu tô, tipo, eu já me peguei fazendo isso, muito acima do peso. Eu falo, ah, não, é pra cinema. E não é, eu só tô acima do peso. Mas sabe quando você quer justificar? Sim. Ah, eu tô com um bigode, é porque não sei o quê. A gente fica tentando o tempo inteiro justificar porque as pessoas querem colocar a gente dentro de um padrão. Um padrão muito cruel. Sim, e você, por exemplo, teoricamente seria esse padrão, porque você é linda. Ah, mas eu sofro muito também. Tomei remédio pra emagrecer a vida inteira. Hoje eu fico tentando lidar com isso de uma forma mais saudável, sabe? Quando eu me vejo mais gordinha, eu falo, tudo bem também, né? Essa perfeição é tão cruel, assim. Não quero julgar a estética das pessoas. Não quero que isso seja importante na minha casa. Não quero que a minha filha ache que a roupa que ela vai usar faz dela uma pessoa melhor. Então, isso é quase que uma... De tanta pressão que eu vivi a minha vida inteira, hoje isso virou uma meta. Esse padrão que é inexistente, ele gera culpa, ele gera angústia, ele gera transtorno. A da gravidez, por exemplo, que eu tô grávida, então eu tô enxada, mas também engordei mesmo. As pessoas quase dão uma licença poética, tipo, não, mas ela tá grávida. Como se só porque eu estou grávida eu pudesse estar sendo grávida. Não, eu grávida ouvi coisas horríveis. Nossa, mas engordou muito, né? Engordei 27, engordei muito. Um dia um cara falou, Ah, e agora você vai ficar com esse cabelo curto feio? Falei, é, o bonito ficou pra lá. Melhor do que eu sou cara de cu, filha da puta. É. Vamos dar respostinha pra essas pessoas no quadrinho do Alicêco. Nossa, esse cabelo é curto assim mesmo, não é mais pra homem? Meu amor, desculpa interromper, mas é que o século XIX me ligou pedindo sua opinião de volta. Agora escolhe uma mão, ó. Mas vem cá, seu namorado deixou você vir aqui sozinha? Meu amor, o dia que meu namorado tem que deixar alguma coisa, eu deixo ele. Aliás, se eu ouvir o barulho da porta, ó, eu vou tomar no cu, vem te ver. Você não acha que troca muito de namorado, não? Não, desculpa, que eu não tinha conhecido você, meu bem. Eu morro de tesão num homem velho, babaca, virgem, com rabo de cavalo, pau pequeno e testa cebosa. Vem cá, você não acha que você é muito velha pra namorar um homem mais de novo, não? Meu filho, eu tô cheia de leite. Quem amamenta um, amamenta dois. Maravilhosa, é assim que eu levo a minha relação com o Rafa. Eu cheia de leite, aceito um gole. Você já fez algumas tatuagens? Sim. Já se arrependeu de alguma? Tô apagando. Você não põe só um risco e falou, tava zoando. Você também já falou abertamente sobre traição. Sim. Que você já chegou a trair. Eu tive que trair, na verdade. Eu tive que trair. Eu tive que trair. Menina, eu tive que trair. Obrigada. Na verdade, eu traí todos os meus namorados. Eu dei essa declaração e foi muito polêmico, porque, de fato, eu tenho muita dificuldade de sair de um relacionamento. Eu vivi alguns relacionamentos abusivos, onde eu tava sofrendo muito e não conseguia me desapegar daquelas pessoas. Eu precisava me apaixonar por alguém pra conseguir ir embora dali. E aí você... Eu fui traída por todos e acabei traindo todos. Não era o que eu acho ideal, não é o que eu acho correto, mas é a minha realidade. Mas rolou, gente. E aí eu penso, eu podia não falar, mas eu fiz. Fazer é pior do que falar, então... Maravilhoso. E hoje você tá casada com um homem que, se eu não me engano, talvez tenha a mesma diferença de idade que eu tenho do Rafa. Doze anos. Doze anos. Mas tudo bem também. Tudo bem. Porque eu acredito que o que ele gosta, o que atrai ele em mim, é muito mais do que o que eu sou fisicamente. E eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que eu... Entendi, a gente se diverte muito. A gente é muito feliz junto, mas às vezes eu faço uma conta. Tipo, ah, quando eu tiver 60, vai ter 48. Eu faço essa conta também. Quando ele tiver 60, vai ter morrido. Mas não faço essa conta... Não, mas... Mas eu não faço essa conta muito porque eu acho que vai acabar. Eu, de fato, acho que eu vou viver junto pra sempre. Ai, que linda. Eu acredito muito. Eu acho que eu vou liberar o Rafa daqui a três aninhos. Ele não vai querer ser liberado? Não, mas ele vai sim. Não, de verdade. Porque, assim, ele vai viver... A Maísa vai estar grande, a galera do detetive do Pré de Azul vai estar grande. Ele não vai querer porque você... O que você tem, ele não vai achar em nenhuma outra pessoa. Você é uma mulher que deve completá-lo de forma ímpara, assim. E o Hugo é o cara, é o acerto da minha vida, assim. Eu me fudi tanto com o homem. Eu me fudi tanto com o homem. Peraí, deixa só ele. Eu fui caída, eu fui sacaneada, eu fui... E todos os homens com quem eu convivia, eu era uma merda. Eu era uma merda. E era assim, vai comer? Vai ficar gorda, hein? Não quero mulher gorda, não. Já me trancaram no quarto pra eu não comer. Já me trancaram no quarto, assim, é um monte de coisa. Eu vivi, realmente, relações muito abusivas e destrutivas. Então, quando eu conheci o Hugo, eu falei pra ele, eu não vou errar com você. Senta aqui que eu vou te contar a minha vida inteira. Eu fiz um monte de cagada, mas eu juro que eu quero acertar com você. Eu juro que eu quero construir a minha família do seu lado. E a gente conseguiu construir uma história totalmente diferente. E sabe que eu também fui muito sacaneada. Eu tinha um cara que falava pra mim, você é uma merda, você é caricata, você é não sei o quê. Falava coisas terríveis. E eu acho engraçado que as pessoas ainda fazem uma distinção, tipo, ah, ele foi muito escroto com a Tatá, mas é uma pessoa maravilhosa. Não existe. Não existe. Essa mesma pessoa foi essa pessoa que já me agrediu, que já fez um monte de coisa. Mas as pessoas ainda ficam passando pano. Porque é difícil. As mulheres ficam com vergonha mesmo de denunciarem, de falarem. São relações que trazem traumas... enormes. Eu podia estar traumatizada aí pra sempre. Sim. Eu fiquei muito tempo muito mal, mas eu acho que essa relação também, ela fez com que eu olhasse pro Rafa. Porque eu olhei e falei, nossa, esse homem me ama, me respeita. Quer dizer, coisas que são o mínimo. Hoje eu faço preces pra mães de meninos. Criem homens feministas. Maravilhoso. E eu também, eu fiquei muito feliz quando eu descobri que eu ia ser mãe de uma menina, porque eu justamente queria poder não dizer pra ela as coisas que eu ouvi. Queria dizer pra ela que ela não precisa ouvir todo tipo de coisa. Queria dizer que ela pode se defender, que eu vou ajudá-la a se defender, que ela pode falar, que ela pode anunciar, que ela pode ser livre. Essa virou uma missão pra mim. É assustador que a Maria possa passar por tudo que eu passei.